Olá Tatuaço, como é que é? Vamos lá para o meu tema Road Talk. Quem é antigo já sabe como é que este tema funciona, quem é novo funciona assim. Eu abordo um tema que foi escolhido nos comentários pelos subscritores, ou seja, o comentário com mais likes e mais respostas neste vídeo vai ser o tema que eu vou abordar para o próximo vídeo. Bem, já há muito tempo que não fazia este tema, então fui lá rabiscar para ver qual era o comentário com mais likes do último vídeo que eu tinha feito de Road Talk neste tema. E o comentário foi de um subscritor que não tinha nome, o nickname era um símbolo, creio que era uma cara ou um smile, e ele pergunta sobre a minha preparação B18. Qual era o B18, que material tinha e quanto é que ficou? Ora, o meu B18 era um B18 C6, era mesmo o B18 do íntegra, não era o B18 C4 típico dos 1820i, era mesmo um C6 do íntegra. O material que tinha, tinha bastante material, tinha uma preparação praticamente de drag, eu é que usava dia a dia. Tinha, tinha pistões 85, camisas de artem, cabeça, camos, válvulas, guias, sedes, coletor de admissão, coletor de escapo, o turbo era um Precision 67, 65, tinha duas centralinas AM, tinha bobinos independentes, tinha duas bombas de gasolina, tinha dois depósitos de gasolina, eu sei lá, tinha intercooler gigante, tinha tubagens gigantes, tinha o Asset Gate Tial, tinha muito, muito material. Em termos de valores, eu não vos consigo dizer um valor assim ao certo. Porquê? Porque isto era um motor que o C2, que a C2 Racing tinha lá para correr, para drag, mas que na altura não tinha muita oportunidade de correr com ele. Então, o que é que a gente fez? Havia um cliente dele que queria fazer um B16 Turbo, e a gente fez um género de um negócio com o meu B16 Turbo. O cliente viu o meu B16 Turbo, andou, gostou, o motor estava impecável, foi tirar do meu carro e pôr no carro dele. Depois, a gente acertámos ali umas pontas pelo B18 para eu correr, fazer algumas provas, fazer uns puxos na rua, fazer uns vídeos, na altura já andava a fazer alguns vídeos, publicitava a empresa, publicitava o motor, o projeto, e a gente curtíamos ali um bocado com aquele carro. Mas falando em números redondos, por exemplo, o Turbo facilmente chegava aos 2.000€, era um 67-65 Precision, estou com um bocado de tosse, é inverno, epá, era 1.000 e tal euros largos, muito perto de 2.000, era um 67-65, big cover, rolamentos, era um Turbo bastante, bastante caro. Camos, cabeça, guias, válvulas, sedes, etc. Facilmente tínhamos ali mais 2.000 e tal euros largos, facilmente. Aqui já temos 4. No bloco, entre camisas, postões, bielas, também tinha cambota, a cambota também era diferente. Facilmente temos mais 2.000, 3.000 euros, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, já vamos em 7. Depois, todo o resto, duas bombas de gasolina, a centralina AM com o outro módulo tinha sido 1.000 e tal euros, já temos 8.000 euros de material, ainda o carro não anda, ainda falta montar tudo. Muito, muito, o S-Gate Tial, epá, as horas que perdemos em banco de potência, a afinar, gasolina. Ui, digamos que números redondos, números redondos, para fazer uma preparação assim, gastamos à vontade, à vontade, perto de 15, 16, 17 mil euros. Porque hoje tinha Auto Blockant Quaife, Traction Bars da Keytune, transmissões, caixa de velocidades, era tudo, tudo, tudo modificado, tudo modificado. Aproximadamente, gerávamos ali os, que é pá, 17, 18, 20 mil euros. Pá, arrisco-me a dizer, no total, a comprar as coisas ao preço de custo e a mandar montar, etc. Tínhamos ali 20, 20 mil euros em material, ou muito perto disso. Malta, foi este o tema, escolhido, do último Road Talking. E, agora, já sabem, comentem com o tema que querem que eu aborde no próximo vídeo. O tema com mais respostas, esse comentário, com mais likes, é o tema que eu vou abordar. Lembrando, isto é o Road Talk. Eu tenho outro tema, que é o Top 5. Vocês me perguntam o Top 5 de qualquer coisa. Top 5 de carros, Top 5 do que quer que seja. E eu respondo o Top 5 que eu me atrai mais, que eu gosto mais. Não é neste vídeo, eu vou começar outra vez com os Top 5. Mas este é o Road Talk. É o Road Talk. Já sabem, comentem, partilhem, subscrevam. Na descrição estão as minhas redes sociais, meu Instagram, eu posto muita coisa lá e só lá. Fiquem atentos, um grande abraço e um grande gás. Isto, sem mãos, sem mãos, sem mãos. Está na volta, um grande abraço, um grande gás.